Música Em cinco meses, Polícia Militar apreende mais de 600 mortos. Decretado o estado de alerta, apenas no bairro Alto Independência, 16 ficaram desalojados. Colunista Gastão Reis lança livro em Petrópolis. E ainda, encontro de motoclubes Agita e Taipá. Estes foram os destaques da semana, no Primeira Página. Música Boa noite. Em cinco meses, a Polícia Militar já apreendeu na cidade mais de 600 motos, uma média de 125 motocicletas por mês. E essas operações devem continuar. Desde que assumiu o comando do 26º Batalhão da Polícia Militar, em abril deste ano, o Tenente Coronel Rubens Peixoto vem deixando muitos motociclistas em estado de alerta. Isto porque uma das prioridades da Polícia Militar do município é a apreensão de motos em situações irregulares. Elas são mais baratas e econômicas, são práticas na hora de estacionar, e muitas vezes até escapam do trânsito. Mas também podem ser usadas para fins criminais, e esse é um dos motivos para estas constantes operações. Neste período de cinco meses, 621 motocicletas foram apreendidas. Isto quer dizer que foram mais de 100 motos por mês. A apreensão destes veículos possui três razões em especial, como conta o comandante. Primeiro, recolher veículos ou vetores que poderiam ser utilizados pelo tráfico ou por marginais da cidade que perpetram roubos. Uma segunda vertente, que é a vertente fiscalizatória da Polícia Militar, que é obrigatória e faz parte do Código de Trânsito. E a terceira vertente é uma colaboração direta com o setor de saúde pública, porque quanto mais motos a gente recolhe, a gente verifica que o número de pessoas que dão entrada nos hospitais da cidade diminui sensivelmente. Atualmente, as operações contam com uma equipe de policiais militares, que pode ser de 4 a 8 PMs. São dois turnos por dia em quatro pontos diferentes da cidade. Os locais muitas vezes são escolhidos pelos próprios moradores do município, que pedem as operações em determinados lugares. Caso o veículo esteja em situação irregular, como a documentação atrasada ou o condutor não apresente a carteira de habilitação, a moto é recolhida. Segundo Rubens Peixoto, a intenção é aumentar essas fiscalizações e começar a abordar também carros e ônibus. Para isso, é necessário que a situação do depósito público de Petrópolis seja regularizada. As abordagens a motos devem continuar, para evitar que pessoas que as utilizam de maneira ilegal continuem a rodar pela cidade. Realmente, a intenção é continuar. É uma das bandeiras de trabalho, um dos encargos nossos de trabalho. E nós temos também tido êxito quando a gente recolhe várias motos roubadas e conseguimos fazer até algumas prisões de marginais que vêm na moto e acabam sendo abordados na operação. Estão com uma análise de prisão pendente, tem a moto produto de roubo ou furto. A gente consegue também fazer esse tipo de operações às vezes. Então, por isso, as operações têm que continuar. Você vai conhecer agora um exemplo de honestidade. Um gari encontrou no chão da rua cinco cheques, um total de R$ 1.500,00. E ele não pensou duas vezes em devolvê-los para o dono. O que você faria caso encontrasse no chão da rua cinco cheques, que juntos totalizassem uma quantia de R$ 1.500,00? Foi isso que aconteceu com o gari Cláudio Amaro Nunes. E ele não pensou duas vezes antes de tomar uma decisão. Entregar. Só isso. Mais nada. Ligar, entregar e pronto. O episódio aconteceu na manhã do último dia 17. Cláudio trabalha na Condep há cinco anos. Ele seguia a rotina diária, varrendo as ruas do centro da cidade. Foi quando o gari entrou na rua 16 de março. E lá encontrou os cheques dobrados no chão. O valor é quase o dobro do salário dele, que é cerca de R$ 900,00. O pai de dois filhos e morador do bairro Caxambu logo procurou uma maneira de entrar em contato com o proprietário. A Luciana trabalha. Eu falei, Luciana, vou botar no bolso. Quando a gente terminar lá no final de 16 de março, eu ligo. Aí eu liguei para os clientes dele. O cliente dele ligou para ele e ele retornou para mim. E se encontramos, fui e entreguei ele. Era Rodrigo Paiva, o dono dos cheques. O empresário ficou surpreso quando recebeu a ligação de que os mesmos haviam sido encontrados. Até o momento, ele nem sabia que os tinha perdido e achava apenas que havia os esquecido em casa. Foi quando um amigo meu do Rio me ligou, porque um dos cheques era dele. E o Cláudio viu o telefone atrás e ligou para ele. E aí esse meu amigo me falou, Rodrigo, estão me ligando que acharam os cheques aí que você perdeu. Foi nessa hora que eu vi que realmente eu tinha perdido. E aí eu liguei para o Cláudio, vi onde ele estava. Na hora eu não podia ir, pedia um funcionário meu para pegar com ele. E depois eu fui encontrar ele pessoalmente para poder agradecer por essa atitude dele, de me devolver. Rodrigo logo colocou a história do Gari na sua página, em uma rede social. E em poucos dias, a foto dos dois foi curtida por 1.200 pessoas. Agora, o Gari de 37 anos colhe os frutos da boa ação que realizou. Por causa disso, só tendo oportunidade. Outros empresários me dão curso de informática, outros me dão jogo de sofá. Outros empresários, amigo dele. Não foram apenas estas oportunidades que Cláudio conquistou. Além de se tornar exemplo de honestidade para muita gente, o Gari acabou ganhando também um grande amigo. Eu acho que é um exemplo, né? Acho que é um gesto que realmente merece ser homenageado, merece ser... Mas que seja alguma coisa assim, honestidade é uma coisa que a gente já tem que ter mesmo. Mas eu acho que a gente tem que reconhecer sim. Ainda mais ele na função que ele está, ele merece ser homenageado sim. Acabou virando então um amigo, né? Com certeza. Agora eu passo por ele toda hora e a gente toda hora troca uma ideia, conversa, ele é um cara gente boa. Então isso valeu a pena, né? Você não faria nada diferente? Não, não faria nada diferente. E você vai ver depois do intervalo, decretado o estado de alerta. Apenas no bairro Alto Independência, 16 ficaram desalojados. A Defesa Civil Municipal de Petrópolis operou em estado de alerta na última quarta-feira. Seis sirenes do primeiro distrito foram acionadas no bairro Alto Independência. 16 pessoas ficaram desalojadas. Agora não é mais simulação. Em razão da chuva que começou na última terça, nesta quarta-feira a Defesa Civil passou a operar em estado de alerta. A razão é o elevado índice pluviométrico. Em alguns locais do município ele subiu consideravelmente. Nas últimas 24 horas, os bairros Morém, Quitandinha e Independência foram os que apresentaram o maior número. Por isso, oito sirenes, localizadas no primeiro distrito, foram acionadas. Até amanhã desta quarta-feira, as sirenes dos bairros Quitandinha e Independência foram acionadas. O estado é de alerta e a população deve ficar atenta. As pessoas devem se dirigir para aquelas pessoas que estão realmente comprovadamente em áreas de risco, que sabem, as pessoas já sabem. Então, se dirigindo para o ponto de apoio para ter a segurança necessária. Para ter uma segurança amanhã, nós estamos acionando, mesmo porque esse treinamento, a população já tem ciência, tem participado continuamente. Então, é hora de exercitarmos esse trabalho que já está sendo desenvolvido há seis meses. Em situações como essas, agentes ficam nos pontos de apoio para realizar os cadastros das pessoas. Elas aguardam nesses locais até que a Defesa Civil dê sinal de retorno. Nesta quarta-feira, houve ocorrência nos bairros Quitandinha e Alto Independência. Neste último, a ação contou com o apoio do Corpo de Bombeiros. No bairro, as fortes chuvas causaram pequenos deslizamentos de terra e deixaram 16 desalojados. Desses, sete são crianças e nove adultos. A maioria das pessoas ficou no ponto de apoio da região e passarão a noite na Escola Municipal Alto Independência. Nossa equipe registrou o momento em que uma das famílias era levada ao local. Segundo o Coronel de Paula, a previsão é que nos próximos dias ocorra chuva fraca ou moderada. Por isso, toda a população deve ficar atenta. E mesmo não morando em áreas que não tenha essas sirenes, que são o Morem, lá em algumas áreas que nós já detectamos que a chuva está intensa, essas pessoas devem se dirigir para os pontos de apoio também, em locais seguros. O livro Quebra-Cabeças, da jornalista e psicóloga Andréa Lopes, foi lançado na última sexta-feira. A obra reúne textos de autoajuda e a vivência profissional, que prometem otimizar os leitores. O livro Quebra-Cabeças reúne as melhores crônicas escritas pela jornalista durante a carreira. Por ser também psicóloga e ter atuado na área, Andréa resolveu escrever um livro de autoajuda. Assim, pretende despertar a reflexão, o conhecimento e o relaxamento mental através da imaginação. Sou psicóloga e jornalista. Então, o livro é baseado em psicologia. Todos os meus estudos sobre psicologia, tudo que eu trabalhei com meus pacientes, foram 19 anos atendendo em consultório. Então, essa bagagem toda que eu trago, e do dia a dia também com as pessoas, e até no jornalismo também. Nas 58 páginas que compõem o livro, os leitores podem refletir sobre a vida, nos principais aspectos de amor, relações humanas e convívio social. Falo sobre diversos temas. A cerne mesmo é a autoajuda. Mas eu falo sobre amor, paciência, baseado na física quântica, porque eu sou estudiosa física quântica, a idade, o seu tempo, a sua idade, como você pode trabalhar o tempo a seu favor. Você pode ter uma idade de 60, 70 anos, mas ter uma mente mais jovem, de 50 anos. Eu falo sobre diversos temas. Vou dando uma pincelada em cada um, mas todos eles se envolvem, de alguma forma. Um completa o outro. O exemplar é dedicado à avó paterna, que além de ter sido como uma mãe, foi a maior incentivadora. Ela me ensinou tudo, a cozinhar, costurar, fazer tricô, crochê, tudo. E ela lia muitas histórias para mim, ela me contava muitas histórias. Ela leu a Bíblia inteirinha comigo. Ela era uma pessoa maravilhosa, e que foi muito importante na minha vida. Foi a minha segunda mãe. Então eu dedico o livro a ela. E quem quiser conferir este livro, terá o lançamento amanhã aqui na Casa Cláudio de Souza, localizada na Praça da Liberdade. Eu queria agradecer, agradecer ao Maurício Ferreira por ter liberado esse espaço aqui da Casa de Cláudio de Souza para mim, a Rosane de Freitas, que é a Relações Públicas daqui, a Carla Coelho, que está fazendo uma assessoria maravilhosa para o meu livro, e a todas as pessoas que passaram na minha vida, de uma forma, acrescentaram alguma coisa e estão aqui dentro de meus pacientes, meus amigos, meus contatos. De alguma forma, todo mundo está presente um pouquinho nesse livro, se unindo como um grande quebra-cabeça. Todo mundo é peça. E ainda hoje, no Primeira Página, Museu Imperial recebe pela segunda vez o Registro Nacional do Programa Memória do Mundo. Nós voltamos em Steins. O diretor do Museu Imperial, Maurício Vicente, e o presidente do Ibram, José do Nascimento, anunciaram em uma coletiva, na tarde da última terça-feira, o prêmio à coleção Carlos Gomes, pelo Registro Nacional do Programa Memória do Mundo, da Unesco. Pela segunda vez, o Museu Imperial recebe o Registro Nacional do Programa Memória do Mundo, da Unesco. Em 2010, o museu recebeu a titulação para o conjunto documental relativo às viagens de Dom Pedro II pelo Brasil e pelo mundo. Agora, em 2012, foi a vez da coleção Carlos Gomes, que reúne 285 itens, incluindo fotografias, documentos textuais, gravuras, desenhos, livros, periódicos, folhetos e uma pintura. Este projeto visa a conservação destes documentos. O diretor do museu, Maurício Vicente, fala da importância do prêmio e o que encontra no acervo de Carlos Gomes. Tem uma importância, assim, fundamental, porque são itens que tratam, por exemplo, da atividade operística de Carlos Gomes. A primeira produção da ópera, O Guarani, que ocorreu em 1870, tem também um hino que foi contratado a Carlos Gomes por Dom Pedro II, nosso segundo imperador. Um hino que foi executado na exposição comemorativa do Centenário da Independência dos Estados Unidos. Esse original faz parte desse conjunto. Portanto, é um reconhecimento à importância de um acervo, uma importância nacional, quiçá internacional, desse conjunto que o Museu Imperial preserva e que foi uma doação da filha do maestro Carlos Gomes, dona Ita Lavaz. Além da coletiva sobre o registro nacional do Programa Memória do Mundo, a coleção Carlos Gomes do Museu Imperial, o presidente do Ibram José do Nascimento anunciou um investimento aqui. O investimento será realizado pelo Ibram no prédio da área administrativa. O presidente do Ibram José do Nascimento Júnior fala sobre a verba. Uma verba de 1 milhão e 200 mil reais, que é do Ministério da Cultura, do Instituto Brasileiro de Museus. O Museu Imperial é uma unidade do Ministério do Ibram, para a requalificação, a ampliação da reserva técnica, ampliação dos laboratórios, da área dos arquivos. E assim a gente vai poder disponibilizar um melhor serviço para a população, para os pesquisadores, dando assim uma dimensão cada vez mais nacional ao Museu Imperial e qualificando os serviços que o museu já presta. E essa verba já está sendo liberada? Já está sendo liberada e já está o processo, inclusive, licitatório em andamento na jurídica do próprio Ibram, para que a gente já possa, até o final do ano, já começar a obra da ampliação da reserva. Na última terça-feira, o colunista Gastão Reis lançou seu livro Revele-se Empreendedor, os segredos de quem faz acontecer. O evento aconteceu na sede da Firjan, mas nós conversamos com o autor momentos antes. Gastão Reis possui uma trajetória profissional variada, possui uma experiência no meio acadêmico pela PUC-Rio, em setores públicos na estatal Eletrobras e federal no IPEA, além do setor privado como empresário. Estudou na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, entre 1977 e 1981, nos departamentos de Economia e Economia Regional. Desde 1999, está envolvido com o setor de empreendedorismo. E um bate-papo antes do lançamento do livro, ele contou como foi o seu início no mercado empreendedor. Foi meio na surpresa. Eu me vi numa situação de virar empresário meio que na noite para o dia, por injunções familiares. E aí comecei a ter que, digamos assim, moldar a minha personalidade, que era de perfil acadêmico, para um perfil empresarial, um perfil empreendedor. Eu diria que é uma mudança, uma migração difícil, mas que foi muito proveitosa em termos pessoais. Com material de sobra, depois de anos, publicando um boletim semanal que abordava temas relacionados ao empreendedorismo, surgiu a ideia de lançar o livro. A ideia de fazer o livro surgiu depois de eu publicar por praticamente 8 ou 10 anos um boletim mensal chamado Smart 30, o boletim do empreendedor. E eu me dei conta que eu dispunha de material de sobra para trabalhar, digamos, as 10 características da personalidade do empreendedor e cada característica dessa com três comportamentos típicos do dia a dia do empreendedor. E a partir daí, então, surge o livro. O autor apostou em um texto simples, mas com bastante conteúdo. O empreendedorismo foi abordado na sua forma prática, deixando um pouco a teoria. O livro é escrito numa linguagem muito direta e também muito, digamos, de fácil leitura e, digamos, em cima de exemplos práticos. Não é um livro teórico, mas certamente é um livro em que o conhecimento que está ali é uma coisa que funciona. Gastão dividiu o livro em capítulos, representando cada tipo de comportamento de um empreendedor, de forma direta e objetiva. Ele falou de como abordou o tema em seu exemplar. Eu tenho, digamos, para cada capítulo, três comportamentos e eu conto uma história sobre cada um, ilustro cada um desses comportamentos através de uma coisa, de um exemplo ilustrativo, né? E isso eu acho que dá sabor ao livro, porque a pessoa se sente, digamos assim, no dia a dia como a coisa realmente acontece. E fica uma maneira lúdica de você adquirir conhecimento que funciona. O autor, quando foi perguntado sobre o título do livro, teve uma saída estratégica, driblando a nossa reportagem de forma empreendedora. Quais são os segredos de quem faz acontecer, Gastão? Olha, eu vou fazer aqui uma brincadeira com os telespectadores, mas é uma coisa que pode ser extremamente útil, né? Existe, eu acho que eu sou capaz de passar o segredo em apenas três palavras para como ser um empreendedor bem-sucedido. Comprem meu livro. Confira agora a previsão do tempo para amanhã em Petrópolis. Domingo será de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde, mínima de nove e máxima de dezenove graus. E na segunda-feira, permanece estável. Será de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde, mínima de nove e máxima de vinte e dois graus. Confira depois o intervalo. Encontro de motoclubes Agita e Taipava. Nós voltamos já. Neste domingo, a diversão está garantida para crianças e adultos. É o segundo festival de pipas que vai acontecer aqui em Petrópolis. Criadas na China Antiga, por volta do ano 1200 a.C., elas eram utilizadas como dispositivo de sinalização militar. Seus movimentos e cores eram mensagens transmitidas à distância entre bases militares. Mas no século XII, já era brinquedo de criança na Europa. Elas são coloridas, pequenas, médias ou grandes. Pode ter formatos variados. E até mesmo com um rosto de personalidades. Com apenas uma folha de papel de seda, duas varetas que podem ser de bambu ou taquara, tesoura e uma cola, sua diversão pode estar garantida neste domingo. Adultos terão a chance de voltar à infância se divertindo no segundo festival de pipas que promete agitar a cidade de Petrópolis. Hoje nós conversamos com o organizador do evento. Aqui do meu lado está o organizador do segundo campeonato de pipas de Petrópolis. É o Valnei de Oliveira. Valnei, como que surgiu a ideia de fazer esse campeonato? Olha só, isso surgiu na base, numa brincadeira. Vendo muitas crianças brincando que a gente lá tem pouca coisa de lazer. Então a gente começamos a pensar nisso e começamos a montar esse primeiro festival que a gente fizemos. Mas não estava tão organizado que nem esse, que esse acho que vai bombar mais ainda e está sendo muito bem falado. E a gente está aí fazendo um convite com o pessoal para comparecer com a família, que vai ser bem organizado. Está tudo muito bem estruturado, o pessoal dando apoio à comunidade. E é isso aí. E quem pode participar desse evento? Ah, isso só empinar a pipa, isso é uma cultura, né? Então vai dos 5 anos aos 60 anos, 70. Quem quiser participar vai ser bem chegado. O pessoal do bairro estão apoiando essa ideia. E vai ser muito gostoso, vai ser um domingo especial. A inscrição é feita como? É feita antes do festival? Tem um prazo ou vai ser feita na hora mesmo? Olha só, a inscrição pode ser feita na hora. Vai ter os organizadores lá participando, ajudando também. E vai ter as premiações também, para a pipa mais colorida, a pipa mais original, a maior pipa e a menor pipa. E vai ser troféu para todas as categorias. Entendi. Além de pipa, também vai ter muita comida e bebida no festival, né? Ah, vai ter bastante refrigerante, bastante cachorro quente, churrasquinho, o pessoal vai se divertir bastante. Vai ser muito bom. Agora eu faço um convite para o telespectador, para que possa participar, tanto do evento, como participar do campeonato de pipa também. É, fazendo esse convite aí a vocês, porque o Barra Esperança é uma comunidade que poucos conhecem, mas é muito, muito boa. E o local é espetacular. Pode ir que vocês vão gostar, vai ser um festival de pipa muito maravilhoso. Ninguém vai se arrepender. E leve a família e as crianças. Agora aproveite o sábado para criar a sua pipa de forma criativa e colorida para participar do festival. Lembrando que haverá troféu para a pipa mais colorida, para a mais original e para a maior e menor pipa. O evento será realizado no próximo domingo, no Campo do Coqueiro, na Comunidade do Custódio, no bairro Esperança, a partir das 8 horas da manhã. As inscrições serão feitas no local. Neste final de semana está acontecendo o terceiro Imperial Motofest. Motoclubes de todo o país se reúnem para uma grande festa e para mostrar suas máquinas. O Imperial Motofestival encontra-se na sua terceira edição. O evento será realizado no Parque Municipal, em Itaipava, de sexta a domingo. O vice-presidente do Motoclube Radicais Livres, Hélio Ferro, fala sobre a programação. É o terceiro Imperial Motofest Petrópolis, feito aqui em Itaipava, com diversas atrações, com bandas de rock na sexta-feira, com bandas de rock no sábado, no domingo, com barracas de alimentação, barracas de acessórios para a sua moto, com área de camping, para quem vir, o motociclista viajante, vai ter uma área de camping, vai ter um café da manhã na sexta-feira, no sábado pela manhã e no domingo pela manhã também. O evento é aberto ao público e quem quiser pode levar um quilo de alimento não perecível, que será doado a instituições. O motociclista que não tem sua moto, ele vai encontrar aqui um estande de vendas de moto, que ele pode já adquirir sua moto, se ele não tem sua moto e pretende ter sua moto. O motociclista que não tem sua moto e quer modificar alguma coisa, um acessório, uma roupa de couro, um casaco, um capacete, tem lojas de acessórios aqui e acessórios não só para vestimento do motociclista, mas também acessórios para sua moto. O festival também conta com estandes de moto, test drive e acessórios. O alimento arrecadado é sempre visto com uma entidade que esteja mais precária com relação à arrecadação de alimentos. A gente busca essa entidade que está mais precisando e fazemos a doação para ela. Se for o caso e dermos a sorte de ser muita quantidade de alimento, isso é dividido entre várias instituições de caridade. E essa edição fica por aqui. Reveja as notícias do primeira página em nosso portal adonaitv.com.br, além de conteúdos exclusivos. Siga-nos no Twitter e curta nossa fanpage no Facebook. Tenha um ótimo domingo e até a segunda. Tchau. 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 Tchau.